A Lagoa não nega em Não, não, pula, não Não, não, não Nem Já é cruzado, que tá saindo correndo daqui, hein Vamos dar uma volta aí, deixa eu abrir essa porta aqui Olha, ó Mudei a roupa no...no embaixo do braço Vamos dar uma volta aí, o colega gritou O que estão fazendo? Nada. Vamos sair, vamos. É assim, é no upo. Vamos dar uma voltinha aí de tarde no arrozinho ali que a gente vai a pé. Vê se é alguma torna só, mas eu acho que o arrozinho tá cheio, mas nós vamos caminhar. Ao menos vamos se mexer nesse domingo à tarde. Dois horas da tarde, vamos dar uma volta. Vamos lá pegar o requeão, velho. O outro parceiro. Faz tempo que ele não aparece nos vídeos aí. O galo tá enrolado com faculdade, trabalho e coisa. Faz horas que nós vamos sair. Vamos aproveitar aí sozinho aí. Vamos dar uma caminhada uns domingo à tarde. Eu acho que o arroz vai estar cheio. Aí não rola pesca, mas nós vamos caminhar. O importante é estar dando uma volta. O que você acha que é na boca dela aqui? Onde ela deságua pra essa? Não, aqui é uma entrada aqui. Não, não sei. Não, é por ali que ela deságua nessa aqui? Cheio aqui na boca dessa aqui. Onde eu tirei a treira grandona outra vez. Com o velho. Aqui foi onde a gente entrou por último, porque se armou o temporário. Isso, não. Aí já temos que entrar mais lá então. Muito alto. Essa aí do mato. Fechou? Fechou? Fechou, mas tem que andar aqui. Fechou, mas tem que andar aqui por fora. Vamos ver. É que ali o mato não vai deixar passar pela beirada. Mas aqui dá pra subir qualquer coisa. Os capinchinhos andam cagando aqui a pouco. A pivara. Meio metro a mais, olha lá. Não tá muito curioso. Não, não tá nada, tá bom. Acho que o cara chegasse lá na boquinha dela. Coisa que ela tem aqui. Tem dia aqui que nós deu sorte. Não trouxe meia água ou meia água. Essa criancinha aqui. Ainda veio todo... Todo Tsunay, todo magrão. De bermudinha. Esqueceu que... Esqueceu que... É a terra das motucas. E mosquinha, e coisinha. Tirada é 8kg agora aí na frente. Tem, em algum lugar. Lá pra cima tem, no zelo perdido lá. Já entrou, ó. Ó. Deixa eu pegar na toalhinha. Astie, alagoazinha. Não nega, hein. Deixa eu virar pro outro lado só. Olha lá, uma chinchada nela. É atraída, hein. Brabou. Isso, direito. Ó. Ó. Direito. Ó. Terceiro arremesso. Tu não me escapa, minha filha Vou pegar o boga Mas tá louco Vou pegar o boga, vou pegar ela Tu vai sair sem menudo, meu vídeo, foda-se Ih, rapaz Eu disse, o que eu falei dali que saiu aquele dia, né Só vi quando trancou a isca A irmã da que eu dei pro teu pai Que tu deu Não, não, pula, não Eu não botei um vídeo, tem aquele eu tweet, o Fabricio lá no Valdir Eu não botei porque eu tô sem camiseta, muita chinelagem Olha, rapaz Não para Ó, agora foi embora Olha, rapaz Para que não me escape Vem, minha filha, vem, papai Tchê Um naco Eu já tô pescado Já valeu a caminhadinha dele Tchê, é boa, louco Quero ver eu pegar ela Tem que deixar ela cansar, senão Não vou conseguir pegar no boga É, eu fazia um book dessa negra, né Primeira de torna-sola da temporada Primeira de torna-sola da temporada Que maravilha, hein Bem estreada a temporada, velho Tá, tá Para e abre essa boca Tchê, bicho Não para nunca Ah, que treira bonita Tá, chega Vamos parar Não quero forçar ela da linha Para ela não escapar Tá com a boca fechada E pula, e não para nunca Agora tu vem Ai, ai Peraí, não Pode tirar uma foto Olha aí, ó Skin top 13 Olha o tamanho da criança Ai, temporada, velho Bem estreada Ah, perdona Vou tirar uma foto, mano Não, dá para ir caminhando lá Primeira de torna-sola da temporada Bem estreada Valeu a caminhadinha, dei um quilômetro Vou soltar essa criança Agarrada só por fora, nada por dentro Ai, olha o verde da criança Vamos embora, irmão, velho Vamos embora, irmão, velho Vamos embora, irmão, velho De cá para o ponto Minha de água está correndo Onde eu estou na sol, eu gosto de ficar Só que aqui é um despeñadeiro Não vai dar pé Não vai dar pé Quando ela está comendo, ela fica assim, ó Na água correndo Dourado também Só que não aqui em cima Porque tem uma barragem lá que não deixa ele subir Vamos ver se há alguma traíra aqui Ah, filha da p*** Outra Não está ficando essa isca Pegou, fez assim, barulho Dá só um passo aí, ter sobe Dá para ter pego a traíra nesse cantinho O que, amor? Nossa Tá, a gente não está molhada, agora molhou Aqui ela vai no Pedrão Só se quiser, né? É, eu dou, né? É, dá, dá Dependendo da tua opinião Sorte que eu levei o dedo Mas acho que a cagada está feita A minha está presa lá Deus, pai Pode ir, não já Só vou dar um nó aqui e já era Entendeu? Não, não já A torpe dava do lado Tem um remancinho do lado ali, olha Acho que é uma joana É, uma joaninha Essa isca é a rainha das joanas, né? Não é joaninha? Jacundá Falando no Cielo Tem um remancinho Bem simpático Só na pele Vamos embora Oh! Ah, saltou Uma sai-canga desse tamanho Eu estranhei que pegou a tomar para baixo Acho que se eu der um zoom no vídeo Dá para ver a hora que ela pulou e é bem tem a mente é a lenha e a gente ficou ah eu tô cagando tirar aquela traíra podia me levar 10 vezes que é aquela rica torna só podia ficar sem isso amanhã então é bom o velho quando organizar uma tarde de domingo aí da nova volta e pode perder mais uma isca cara vamos embora e até um baile não sair daqui abusando fica tarde de domingo velho com um troféu não tem nem reclamar das isca perdida vamos embora tem que dar uma caminhada até o carro agora abraço